Olá, Guerreiros da Vida! Sejam bem-vindos a este vídeo incrível, onde vamos explorar 30 lições de vida profundamente transformadoras, baseadas na metafísica quântica, que irão te elevar a um patamar totalmente novo de consciência e poder pessoal. Prepare-se para uma jornada emocionante e reveladora, porque hoje vamos descobrir como você pode se tornar um verdadeiro guerreiro da sua própria vida. Antes de mergulharmos de cabeça nesse fascinante mundo da metafísica quântica, eu quero que você entenda algo fundamental. Você é um ser extraordinário, cheio de potencial ilimitado. Não importa quais desafios você enfrentou até agora, ou quão difícil a vida pode ter sido, você tem dentro de si o poder de criar a sua própria realidade. Isso mesmo, você é um co-criador do seu universo pessoal, e hoje vamos desvendar como você pode aproveitar esse poder incrível. Lição 1 – A Conexão Quântica A primeira lição que quero compartilhar com você é sobre a conexão quântica. Tudo no universo está interligado por um campo quântico invisível. Você, sua família, amigos, todas as criaturas vivas e até mesmo seus pensamentos estão conectados a esse campo. Quando você compreende essa conexão, você percebe que não está sozinho e que pode atrair para a sua vida tudo o que deseja. Lição 2 – A energia flui onde a atenção vai A segunda lição é sobre a atenção. A energia flui para onde a sua atenção vai. Se você focar nos problemas, atrairá mais problemas. Mas se você direcionar sua atenção para soluções e possibilidades, a energia seguirá, e você se tornará um mestre da manifestação. Lição 3 – A realidade é maleável A terceira lição é surpreendente. A realidade não é fixa, mas maleável. Na metafísica quântica, aprendemos que a matéria se comporta de maneira diferente quando observada. Isso significa que você pode moldar sua realidade com a sua consciência e intenção. Lição 4 – A crença é a chave A crença é a chave para a criação. Se você acreditar que algo é possível, você abrirá portas para que isso aconteça. Mas se duvidar, as portas permanecerão fechadas. Acredite em si mesmo e em suas capacidades. Lição 5 – A gratidão transforma tudo A quinta lição é sobre a gratidão. Quando você é grato pelo que tem, você atrai mais motivos para ser grato. A gratidão é uma poderosa ferramenta de manifestação que pode transformar sua vida. Lição 6 – Visualização criativa A visualização criativa é uma técnica poderosa que os guerreiros da vida usam para alcançar seus objetivos. Feche os olhos e veja claramente o que você deseja. Sinta as emoções como se já tivesse conquistado. Isso atrairá sua visão para a realidade. Lição 7 – Afirmações positivas As afirmações positivas são como mantras que você repete para si mesmo. Elas reprogramam sua mente subconsciente e ajudam a criar crenças que te impulsionam em direção aos seus objetivos. Lição 8 – O poder do agora Eckhart Tolle nos ensinou sobre o poder do agora. O momento presente é tudo o que você realmente tem. Aproveite-o ao máximo e sua vida se transformará. Lição 9 – Aceitação incondicional Aceitar a si mesmo e aos outros incondicionalmente é uma lição essencial. Quando você solta o julgamento, abre espaço para a paz e o amor fluírem. Lição 10 – Vibrações elevadas Lembre-se, você atrai o que você vibra. Mantenha suas vibrações elevadas, cercando-se de amor, alegria e gratidão. Lição 11 – Foco na solução Em vez de se concentrar nos problemas, concentre-se nas soluções. A solução sempre existe e você tem a capacidade de encontrá-la. Lição 12 – Resiliência A vida pode ser desafiadora, mas sua resiliência é inquebrável. Quando você enfrenta adversidades com determinação, se torna um verdadeiro guerreiro. Lição 13 – A Lei da Atração A lei da atração é uma força poderosa que opera em sua vida. Atrai o que você deseja, em vez do que você teme. Lição 14 – Escolhas conscientes Suas escolhas têm um impacto profundo em sua jornada. Faça escolhas conscientes alinhadas com seus valores e objetivos. Lição 15 – A união do corpo e da mente Entenda a conexão entre seu corpo e mente. Quando você cuida bem de ambos, alcança um equilíbrio que impulsiona sua vitalidade. Lição 16 – Desapego Aprenda a praticar o desapego. Isso não significa que você não deve desejar coisas, mas sim que deve estar disposto a soltá-las e confiar no processo. Lição 17 – Ação inspirada Ação inspirada é aquela que vem de um lugar de paixão e propósito. Quando você age com amor e entusiasmo, a vida responde de maneiras incríveis. Lição 18 – A Força do Perdão O perdão é um ato de amor próprio. Liberte-se do fardo do ressentimento, perdoe a si mesmo e aos outros, e encontre a verdadeira paz. Lição 19 – Viver no Fluxo Viver no fluxo significa estar aberto às oportunidades e aceitar as mudanças com graça. Quando você flui com a vida, ela flui de volta para você. Lição 20 – Empoderamento Pessoal Acredite que você é o criador da sua vida. Assuma o controle e empodere-se para criar o que deseja. Lição 21 – A Conexão com a Natureza Conectar-se com a Natureza rejuvenesce sua alma e fortalece sua conexão com o Universo. Passe tempo ao ar livre sempre que possível. Lição 22 – A Importância da Comunidade Nós prosperamos quando estamos conectados a uma comunidade de apoio. Procure pessoas que compartilham seus valores e visão. Lição 23 – Abundância Infinita A abundância é sua herança natural. Acredite que o Universo é abundante e que você merece toda a riqueza e prosperidade. Lição 24 – Autenticidade Seja autêntico e verdadeiro consigo mesmo. Quando você age de acordo com seus valores, atrai pessoas e oportunidades alinhadas com sua autenticidade. Lição 25 – O Poder do Amor O amor é a energia mais poderosa do Universo. Cultive o amor por si mesmo e pelos outros e você verá milagres acontecerem. Lição 26 – A Sabedoria da Paciência A paciência é uma virtude que permite que você confie no tempo divino. Não se apresse, tudo acontecerá no momento certo. Lição 27 – O Propósito de Vida Descubra seu propósito de vida e siga o compaixão. Quando você vive de acordo com seu propósito, a vida se torna mais significativa. Lição 28 – O Poder da Meditação A meditação é uma ferramenta incrível para acalmar a mente, encontrar clareza e acessar a sabedoria interior. Pratique regularmente. Lição 29 – O Sorriso como um Atalho para a Felicidade Sorrir é um atalho para a felicidade. Sorrir para o mundo e para si mesmo muda sua energia instantaneamente. Lição 30 – Gratidão pela Jornada Por fim, seja grato pela Jornada da Vida Cada experiência, boa ou ruim, é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Agora que exploramos essas 30 lições de vida baseadas na metafísica quântica, você está armado com o conhecimento e a inspiração necessários para se tornar um verdadeiro guerreiro da sua própria vida. Lembre-se, você é um ser poderoso, capaz de criar a realidade dos seus sonhos. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece, para que juntos possamos espalhar essa mensagem transformadora. Vamos criar um mundo repleto de guerreiros da vida, prontos para enfrentar qualquer desafio e manifestar seus sonhos mais profundos. Obrigado por se juntar a mim neste vídeo. Vamos juntos construir um futuro incrível. Eu acredito em você, guerreiro da vida. Vá lá e brilhe como nunca antes. Até a próxima! Vá lá e brilhe como nunca antes.